Fala pessoal! Fala pessoal do YouTube, tudo beleza com vocês? Hoje nós estamos aqui com a máquina SBB, tá? Do nosso querido amigo aí, né? Que mandou aí a máquina pra nós fazer o serviço de atualização, né? Confiando no nosso trabalho, tá? Eu tô com a máquina aqui do Valdemir de Jesus Ferreira, tá bom? De CanSanção, Bahia, tá certo? Mandou a máquina pra nós, pra gente fazer a atualização do equipamento, tá? Pra ficar bonitinho na versão Brasil, tudo bonitinho, máquina iniciando no idioma em português, tudo beleza? Pra poder fazer, conseguir aí utilizar o equipamento aí, tá bom? Então, atualização aí da máquina SBB do Valdemir de Jesus Ferreira, de CanSanção, Bahia, tá bom? Vamos remontar aqui a máquina, a gente já fez o procedimento aqui de atualização do equipamento, tá certo? Vamos montar aqui o equipamento e fazer os testes aqui em bancada, mostrando pra vocês que agora a máquina está em português, funcionando bonitinho, tudo belezinha, como tem que funcionar. Beleza, galera? Bom, galera, vamos lá, ligando aqui a máquina. Ligando aqui a máquina no simulador. Ó, tá ligando. Aí, ó, máquina na versão correta, versão SW300126, versão DB3301, 3 de 2010. Esta é a versão correta, tá? Se a sua máquina está com a versão DB3301, mas a versão SW300123, por exemplo, ela está na versão errada. A versão correta é essa. Versão SW3001126, versão DB3301, né? O data 3 de 2010. Esta é a versão correta. Máquina do Waldemir está totalmente agora em português, tá? Pra facilitar ele operar lá o equipamento. Vamos fazer aqui, rápido aqui, que eu já fiz os testes. Leitura de senha aqui do sistema IMU1, tá bom? Caixinha costal, ó. Tá? Vamos fazer aqui, ó. Fazer a leitura da senha. Que essa máquina, quando ela vem da China com a versão, né? Que é a versão 3302, ela não faz essa leitura dessa senha. Olha lá, 7305. Vamos fazer rapidinho aqui, só uma simulaçãozinha aqui. Tá? Vamos lá. Gol. Vamos fazer o procedimento aqui. Programar nova chave. Nenhuma chave pode ser programada sem o código PIN. 7305. Número de chave, Zuma. Confirmar. Tá? E a máquina aí tá funcionando perfeitinha. Como tem que funcionar? Tudo aumente totalmente em português. Tá bom? Máquina tá show de bola. Zerada, atualizada. Tá bom? Waldemir de Jesus Ferreira. Tá? De Cansanção, Bahia. Muito obrigado aí pela confiança. Tem enviado a máquina aí pra nós. Pra gente poder fazer esse serviço aí pra você, né? Atualizando a sua máquina aí. Tá bom? É isso aí, galera. Atualização da máquina SBB. Tá? Quem quiser entrar em contato conosco, pode entrar pelo WhatsApp aí. Que é ddd11, tá? 947761932. Pode entrar pelo WhatsApp aí. No WhatsApp tem o catálogo com todos os equipamentos que a gente faz atualizações e já os valores de cada atualização de cada equipamento. Não está constando o valor do frete de envio de volta. Tá bom? Só tá o valor do serviço para poder atualizar. O valor do frete não tá incluso. Que quando chega aqui, a gente faz o cálculo do envio daqui de São Paulo pra sua cidade de novo aí. E a gente passa o valor do frete. Então, o valor de atualização é R$300,00 mais o valor de frete de envio de volta. Tá bom? Atualização versão Brasil. Máquina totalmente em português. Tá certo? Então, a gente já faz esse serviço. Não é de hoje. Já faz muito tempo que a gente faz esse serviço. Tá? Desde 2006. Uma pessoa melhor que conhece essa máquina, esse bebê. Não tem outra pessoa melhor a não ser eu. Que eu já lido com essa máquina há muitos anos. Tá bom? Então, tá aí. Muito obrigado, então, ao Waldemir de Jesus Ferreira de Cansanção, Bahia, por ter enviado a máquina aqui pra nós. E a gente fez o procedimento de atualização aqui. Tá bom? Queria agradecer a todos. Quem tiver máquina aí pra atualizar, pode entrar em contato conosco via WhatsApp. Tá? Contato vai estar na descrição aí do vídeo aí. Tá? Ou pode entrar direto no canal nosso no YouTube. E já vai ter a arte principal aí do canal com o nosso telefone, com o nosso WhatsApp aí. Tá bom? Muito obrigado a todos. Canal Março Bom. Tá? Atualizações aí de equipamentos automotivos, né? Para o técnico em eletrônica automotiva. Valeu? Um abraço. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.